Música Estamos de volta com você hoje com esse tema que é tão tremendo Mente em Cristo, mente em Jesus, mente em paz Há um condicionamento, as vezes a gente não tem paz Por que? Aonde está a nossa mente? No que a gente está pensando? No que a gente está, sabe? Porque geralmente onde você está, a tua mente está naquilo Então se ela está envolvida em algum tipo de pecado Em algum tipo de atitude maldosa Em alguma atitude que não traz bem Com certeza a tua paz será também comprometida Não terá paz E aqui tem uma passagem que fala sobre isso Isaías é muito tremendo essa passagem que nós começamos com ela Se eu fosse você eu anotaria essa passagem Isaías 26, versículo 3 Aonde nós começamos dizendo O Senhor diz, Isaías fala Tu Senhor, conservarás em perfeita paz Aquele homem e a mulher cuja mente, cujo propósito está firme em ti E aí ele fala o seguinte Em Isaías 53 Que o castigo que nos traz essa paz Estava sobre quem? Jesus Ele foi castigado Para que você tivesse e podesse vivenciar paz Custou um preço para ele Para você hoje ter essa paz Valorize essa paz Mas tem uma passagem também Que está aqui em Isaías também No capítulo 48 Anote essa passagem Isaías 26, versículo 3 Isaías 53, versículo 5 Isaías 48 Perdão É o versículo 17 E 18 O versículo 17 diz assim Assim diz o Senhor o teu Redentor O Santo de Israel Ele diz Eu sou o Senhor o teu Deus Que te ensina O que é útil E te guia pelo caminho Em que deves andar Como que Deus é maravilhoso Ele nos ensina Ele nos ensina aquilo que é útil Ele nos ensina o caminho certo Aonde a gente deve andar Mas aí Veja só o que diz o versículo 18 Fala assim Ah Ele está falando esse ah aqui Tipo assim Uma lamúria Poxa Senhor Ah Senhor Ah Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos É Deus falando isso É Deus assim sentindo tristeza Pelos seus filhos Ah Se vocês tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos Então seria a tua paz Como um rio E a tua justiça como as ondas do mar Eu creio que é Deus aqui falando através do profeta O profeta está falando as palavras de Deus Que eu falei para vocês Para vocês obedecerem aquelas palavras Ah Se vocês tivessem dado ouvidos Obedecido Aquilo que Deus falou para vocês fazerem Praticarem Viverem Se vocês tivessem obedecido aquelas palavras Seria tão grande a paz de vocês E lembre-se Onde tem paz Tem alegria Onde tem alegria Tem paz Então ele está falando aqui Ah Se vocês tivessem ouvido Obedecido Os meus mandamentos Aquilo que eu estou falando Então Teria uma consequência A tua paz Ela seria Como um rio O rio vai correndo E vai correndo E vai e vai Ele é contínuo Está vendo? O rio Ele não para Ele continua Vai andando Vai, 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 vai fluindo Seria como um rio Que flui Que vai Que sempre continua Seria tão grande a tua paz Não somente como um rio Mas a tua justiça Como as ondas do mar Justiça Porque aquele que Tem a sua mente Em paz Com Deus A justiça de Deus É operada Para aquela pessoa Deus Deus faz a sua justiça Não é você Aquele que se vinga Que quer fazer do seu jeito Não vai ter paz Mas que deixa Deus Ser Deus E ele Ele compara com as ondas do mar Por quê? Porque as ondas do mar São constantes Muita coisa pode mudar Na natureza Mas a onda do mar Você sempre vai ver Está lá Ela vai Vem Quebra a onda Vem outra Vai Você pode ficar 24 horas Em frente de uma praia Vendo aquelas ondas Elas nunca vão parar De quebrar Elas são constantes A onda do mar E Deus está falando A minha justiça Como as ondas do mar Quer dizer Minha justiça Seria constante Na tua vida Constante na tua vida A paz seria Fluindo como um rio Caudaloso Um rio constante Volumoso Muita paz E onde tem paz Tem justiça Então está dizendo Para você Tudo isso Mas está condicionado Como? Por que que eu não tenho então? Aí ele está falando Ah, se você tivesse guardado Os meus mandamentos As palavras do Senhor E que palavras são essas? Palavras que ele diz Não é? Não furte Não cobice Coloca Deus em primeiro lugar Não adore outro E outros mandamentos Perdoe o teu próximo Ame o teu inimigo Busque primeiramente O meu reino Então são muitos mandamentos E se a gente começa A fazer os nossos E não obedecer os de Deus Pode crer a nossa paz Será comprometida Então é muito forte Esse pensamento Essa palavra Que ela é de Deus Para você hoje Então vê aonde está Quem sabe você não está obedecendo E há algo no teu coração A desobediência Não traz paz Ah, mas é tão maravilhoso Aquele plano É tão bacana Aquilo Eu vou cumprir Eu vou fazer Mas se não for a vontade De Deus O que Deus quer Para a sua vida Não faça Porque na tua desobediência Você não vai encontrar paz Eu conheço pessoas Que contam testemunhos Pessoas maravilhosas Que hoje estão bem Mas tiveram grande decepção Sabe aonde? No casamento A ponto que se separaram E aí um dia Um dia Essa pessoa me falou Olha Sabe que Eu tive muita dificuldade No meu lar Mas antes de casar Os meus pais me falaram Não case O meu pastor me falou Cuidado Lideranças falaram Não faça Mas essa pessoa falou Eu não obedeci Eu casei Eu fiz o meu jeito E colheu as drásticas Consequências do pecado Não havia paz Então hoje Você que está contemplando O casamento O relacionamento de noivado Sabe o que vai ser o árbitro No teu coração Para que você sinta Que aquilo É o que Deus quer para você O plano dele É a paz E a paz de Deus Que sobrepõe Todo entendimento Vai guardar Atualmente O teu coração Um dos indicativos De que Deus está Nesse negócio Que Deus está Com você nisso É a paz dele Sobre o teu coração E muitas vezes Tem pessoas Que não estão andando Perto de Deus Então não detectam Aquela paz Não sabem discernir Mas tem pessoas Que são de Deus E essas pessoas Que são de Deus Ouça elas Porque elas Têm a palavra De Deus Para você Você está entendendo? Então Isso é muito importante Ah Como seria grande A nossa paz Né A tua paz Se você tivesse Ouvido Os mandamentos Tivesse dado Ouvido Cuidado com Obstinação Obstinação Não é uma coisa Boa Obstinação Para o bem Sim Quando você está Querendo fazer algo Mas Quando você está Obstinado No propósito Perdão E junto com esse propósito Entra Uma teimosia E você está Teimoso E você Teima com aquilo Cuidado Porque isso também Pode roubar A tua paz Essa teimosia Essa obsessão De você estar ali E falar Não arredo o pé Eu vou fazer assim Deus quer que a tua mente Esteja nele Teu propósito Quando a nossa mente Está em Deus Nós estamos Obedecendo Deus Porque a nossa mente Nosso coração Está na palavra Está nele Nos propósitos dele Então tudo Tudo em nós Se submete a ele A nossa obediência O nosso amor O nosso tempo A nossa atenção A nossa disposição A Deus Então a paz dele Será grande Sabe Jesus fala Para os seus discípulos Em João capítulo 16 Ele fala Eu dou a vocês A minha paz Não como o mundo A dar Quando Jesus fala isso Está dizendo Que o mundo Dá uma paz Mas ele não dá A paz que o mundo dá Porque a paz Que o mundo dá É uma falsa paz Ela é ilusória Um dia você tem Tem fama Tem prestígio Tem dinheiro Daqui a pouco Acontece um problema Uma catástrofe Um desastre De avião De carro Daqui a pouco A pessoa não tem mais nada Daquilo Não tem mais fama Não tem mais nada Porque ela condicionou Porque ela condicionou As coisas Que o mundo Pode te dar Ele As coisas mudam Por isso que Jesus fala Eu dou a minha paz Não como o mundo dá Porque a paz de Jesus É duradoura Ela está condicionada A ele A presença dele E ele é justo Ele não muda Não está um dia feliz Um dia bravo Um dia triste Um dia amuado Um dia com raiva Revolta Não Deus permanece Sempre 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 O mesmo Então lembre-se disso A tua paz Deve estar Em Deus Teus olhos Em Deus Tu Senhor Vamos voltar Para o nosso Versículo base Isaías 26 Nós já vamos agora Para o nosso intervalo Tu Senhor Conservarás Em perfeita paz Aquele cuja mente Cujo propósito Está firme Em ti Glória a Deus É a palavra de Deus Hoje Para o meu coração E para o teu coração Também Receba de Deus Hoje Essa palavra Amém O Senhor te abençoe Nós vamos acabar Para o nosso intervalo Vou estar orando com você Daqui a pouco mais Amém 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 Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Amém 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 Amém